Pra quem não acredita, tá aí ó, as máquinas do exército, chegando no estado Amapá. Agora a berra e sai, em nome de Jesus. E o Matapi? Deus é fiel, acabou a mamata. Eu tô aqui ladrando, eu tô aqui ladrando, o seu palmexerto chegando aqui, o palmexerto chegou, o nosso salto foi lá. Eu tô aqui ladrando, eu tô aqui ladrando. Beleza! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL